E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Warhammer 40k. Mano, o seguinte... Ah, depois daquela missão passada... Eu dei uma mexida com a nave daqui pra cá, porque tava muito arriscado. E porra, cara... Tá foda, porque assim, a gente tem que reparar a velocidade da nave... A gente... Cadê? A gente tem que reparar a velocidade da nave, que vai levar 12 dias. A gente tem que fazer um monte de missão pra poder conseguir item. E é o seguinte... Olha isso daqui. A gente não tem mais como pesquisar as sementes. Então, a partir de agora, a gente tem que dominar a mente do Kadex pra descobrir onde é que estão os outros Reapers. Acho que eu vou até fazer isso agora, mano. Vou ignorar... Na real, vou esperar isso aqui. Vamos só fazer uma missão normal. Vamos começar com a Vaakir. Ok... Ok... É, ela tem um passado com essa criatura, né? Tá... Você precisa de uma vóxia exchange, Commander. Conheça o traitoroso reto por causa do trauma que ele trouxe para o edicto. Eu vou deixar ela para ela, então. Descarnando a comunicação redundante. Eles fazem. Beleza, tá todo mundo na nave focado em reparar os danos e conter a criatura. Beleza, vamos embora, vamos passar uns dias vai, a gente não vai conseguir fazer nenhuma missão porque a gente estava muito longe quando elas apareceram, então vamos passar um tempo aqui e rezar para aparecer. Vamos fazer essas missões novas para a gente fazer, opa, tá, eu tenho medo de, nossa, vamos embora, vai, vamos só fazer aqui, passar o tempo, opa, missão nova, beleza, tem missão aqui, tem missão aqui, tem missão aqui em cima, cara, eu vou fazer essa amarela aqui, vença a missão sem sofrer crítico, encontre, destrua, cria da proliferação, risco alto, aqui em cima, vamos lá, beleza, é tudo a mesma coisa, a gente vai ganhar o que aqui? Apotecário, apotecário, eu não quero apotecário, vamos vir para cá para baixo, vamos fazer essa daqui, opa, motor da distorção está consertado. Ahn, vamos tentar reparar o casco da nave? Porra, não tem como reparar mais nada, a gente está sem servidores. Vamos ver aqui. É, a nave ficou sem servidores, beleza, vamos continuar. Beleza, pesquisa, vamos colocar pesquisa de dominação da mente dele, como que eu já colocar agora. Vai levar 48 dias. É isso, mano, essas são as missões late game do jogo agora, né, provavelmente. Vamos lá. Vença a missão sem sofrer crítico, destrua a cria da proliferação, beleza. Ahn, um paladino rank 7, maravilha. Beleza, martelo, nossa, vamos fazer, mano. Armadura foda, equipamento foda, vambora. Vamos lá. Apotecário nível 6, a missão é de nível alto. Vamos levar o Jushikar. Esse expurgador nível 8, acho que eu não vou levar, não. Acho que eu vou tirar ele. Vamos levar o bibliotecário? Ele precisa upar de nível. Acho que os demais a gente está certinho aqui. Apotecário, paladino, bibliotecário, Jushikar. 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 Acho que eu vou só com o pesadão, mano. Ou eu tiro o Jushikar e coloco... Vamos tirar o Jushikar e vamos colocar um personagem mais... O chaplain precisa upar também. Mas eu estou com medo de levar um personagem que não vai fazer nada... E meio que inutilizar ele. Não, vamos levar o Jushikar mesmo. Vamos levar esses personagens aqui mesmo, desse jeito aqui. Fim da Agonia, que arma que ele está. É, essa arma é boa. Vamos embora. Esse é o cara que dá porrada e que arranca a armadura. Então é esse aqui que vai com a gente. Bibliotecário está bem equipado também? Vamos embora, mano. Vamos embora. Opa, estratagemas. Eu vou tirar Mercúrio. Todos os cavaleiros ganham crítico. Eu acho que esse daqui é melhor do que Mercúrio. Esse aqui é melhor do que o outro que estava ali. Vamos embora. Principalmente quando tem três que dão porrada. Tá aí, mano. Chegamos aqui na missão. Esse mapa é novo? Olha, eu nunca fiz missão nesse mapa, hein? Vem cá, porra. O que tem aqui? Tipo... Esse mapa é novo. Eu tenho quase certeza que esse mapa é novo. Tá, vamos embora. Lembrando que eu peguei uma habilidade de dano para o nosso paladino, né? Peguei um fulminar. A gente precisa chegar naquele lado ali. Vamos por cima. Por cima é melhor. Por cima é melhor. Cara, eu tô interessado no escudo que vai vir para o paladino. Na recompensa da missão. Eu vi que ia vir um escudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Ok, tudo tranquilo por enquanto. Escure-me, knights and despair. Desligue-me. Eu sou eu, meus irmãos! Nós trazemos eles! Seguinte. Hum... Cara. Eu vou só atirar. Vou atirar nesse cara aqui. Como atirar nesse cara aqui. Sim, você vai. Vamos ativar aqui a habilidade do escudo. Eu sou o espelho de espelho de Iperian. O primeiro que vier pra cima vai voar longe. Sim, senhor. Overwatch. O bom de jogar com um personagem pesadão é que dá pra montar as estratégias, né? Eles não vão morrer. Aí, pronto. Cancelamos a habilidade de cara. O paladino é forte demais, cara. O paladino é forte demais, cara. Vamos lá. Se dá a semente aí, otário. Eu tenho jogado esses métodos de Richard Gloom. Toma. Toma. Muita minha fúria. Putz, eu poderia matar esse cara. Mas vai dar a essência lá em cima. Vai dar... Sim, comandor. Para o Emperor. O alvo desplitado. Pega a cover aqui. Esse cara que joga granada. Então não é muito bom. Aqui. E ele vai bater em mim. Agora que eu me lembrei. Ele dá aquela porrada. Ah, foi fraco. Vou aflingir cego. Pronto, roubei a semente. Cego e sem semente. Isso vai ser morto. Cego e sem semente. 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 Tá, não é uma boa ideia Atacar ele novamente É melhor atirar Opa Atordoamos ele Vambora Eu quero você Não se destruí Beleza, tem inimigos para cá Vamos vir pra cá pra frente com todo mundo Por favor, não triga combate Será que esses inimigos vão, tipo, apoupar na nossa cara no próximo turno ou vai sendo uma boa? Ah tá, por enquanto tá tudo bem Cara, seguinte Vamos curar você Pronto Gratitude Será que vale a pena? Vamos passar o turno que eu não quero lutar com o inimigo No turno que a distorção chega a 100% Tá, vamos fazer o seguinte Vamos bufar armadura em todo mundo Isso aqui é interessante Bufa armadura em todo mundo E quando o combate começar, todo mundo vai ganhar ponto de novo Eu sempre esqueço de fazer isso Vão lá, paladino Arromba a porta Silver knights Brothers, eu descobri o inimigo Beleza, tá todo mundo com a armadura do jeito que eu previ Tá, vamos lá Vamos quebrar essas plantas aqui Pra gente poder atacar Ou a gente vem direto aqui no cara Vamos vir direto aqui no cara Enfraquecido, enxurrada Enfraquecido, vai Não, não quero semente não Dátiva de Nurgle Vamos tirar isso aqui Pronto, tira pro cajado dele Sem o cajado ele não pode mais bufar ninguém Toma Toma Tá bom Sim, comandor Vou acertar os três Três inimigos Quebra aqui Pronto, acabou Vamos furar esse maluco aqui Ou a gente mata o cara ali no meio deles Sério que eu não vou dar dano em ninguém aqui Tá falando que eu vou dar zero de dano aqui Um, dois E cara Não dá dano nesse cara aqui Ih, mano Se ferrou Eu critei, otário Eu podia atirar na parada de munição, né Que aí eu gastava um ponto só Acho que eu vou até fazer isso Pronto Aí eu vou pro lado do Aí eu vou pro lado do inimigo ali E bato nele Isso que é estratégia, mano Isso que é estratégia de verdade Aí eu tô do lado do inimigo Roubei a semente aí, né Se andar vai morrer Pronto, acabou Olha que estratégia brilhante De boa Vamos ter que matar esse chefe aqui Tem que fazer Não existe Tem atalho aqui Dois de dano Sério que eu não dou dano, mano Eu tô tentando Nossa, é como se eu não desse dano, cara Olha isso É como se tivesse um bug aqui Nessa área aqui Você não dá dano aqui Morreu Tá, vamos lá Pra cá Peraí Pra cá Vamos bater no cara lá Sem pisar no fogo Maravilha Nossa, tadinho Vou dar mais um buff pro cara Vou dar mais um buff pro cara aqui Vou fazer isso Pra ele poder Ae, boa Desse jeito Desse jeito eu posso vir aqui Desativar uma arma desse bicho Vamos lá Desativar uma de longo alcance Pronto E me buffo com isso aqui Defender a posição Primeiro que andar vai ser empurrado Primeiro que andar vai ser empurrado Bate nesse cara aqui Bate nesse cara aqui Bate nesse cara aqui With haste With haste O que é isso? 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 Beleza Explodi ali o negócio Tá bom Vai morrer Eu vou tacar o paladino lá dentro das trevas Ficou nem aí, vai lá paladino Pode ter medo do dragão não Ae, imobiliza, quebra armadura Imobiliza vai Pronto, não vai andar Ué, morreu? Caralho O paladino, quando quebra partes do inimigo, ele ganha bônus, né? Eu não me lembrava disso Beleza Agora a gente precisa matar o próximo boss Dá pra passar por aqui? Tá Vamos Vamos pegar todo mundo Que eu não tô a fim de... Tá, eu tenho os tratagemas de teleporte Tenho, tenho dois Crítico e teleporte Tá, seguinte Não tem como Eu ia mandar um lá na frente pra revelar o boss Ia teleportar, ia bufar todo mundo Vai Seja Dec Monitor Animais 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 Vamos curar o paladino Para a gente poder atacar Deixei Vamos entrar Tá bom Eita Preula Vamos ter que vir para cima Ah meu, eu queria ter visão Vamos pegar visão Pronto, aí, temos visão A gente tem visão Vamos lá, portal do infinito Portal do infinito Força do espírito Todos os cavalheiros ganham Ganham isso aqui Boa Beleza, todo mundo ganhou crítico Dois de dano Dois de dano Vai morrer o chefão Vem você, vem você matar o chefão Matou Boa Missão cumprida, guys Missão cumprida, meus amigos Isão cumprida, meus amigos E é, tamo na nossa nave. Vamos ver o que a gente pode recolher de recompensa? Esse escudo é maravilhoso. Eu vou pegar com certeza. Este martelo... Parece ser muito bom. Munição... Munição pra arma... Isso aqui é ruim, esse pente. Tá, vamo lá. Faladino rank 7 não seria nada mal. Putz, eu vou ficar com menos 1 de requisição, é isso? Tá, o martelo eu consigo pegar. O martelo eu consigo pegar. Vamos pegar esse martelo? Cara, esse martelo é muito bom, mano. Cara, essa arma é muito boa, velho. Beleza, pegamos o escudo e o martelo. Beleza. Justicar o pod nível. Eu acho que eu consigo usar um laser nele. Pronto. Agora a gente consegue usar um Psycannon no Justicar. Vamo lá, Tenente Rubino. Seguinte, mano. Não vou colocar armadura pesada no Healer. Não acho que vale a pena. Vamo pegar isso aqui pra gente empurrar dano nos aliados. Não, não quero isso. Acho que eu vou pegar isso aqui, mano. Cavaleiro tem mais munição. Servocrânio. Não, servocrânio não. Vamo pegar isso aqui, que o projétil dele dá sangramento. Beleza. Bom, galera. É isso. O que a gente ganhou aqui? Estado da nave. A gente tem que consertar mais alguma coisa. A gente não tem muito servocrânio, né? Vamo vim aqui. Cadê, mano? A gente ganhou um martelão, né? Cadê? Cadê? Arma de longo alcance. A gente ganhou um escudo. Olha esse escudo, galera. Olha esse escudo, mano. Que escudo foda. Vamo buffar mais armadura. E ponto de determinação não precisa. Sinceramente, não precisa. Nossa, olha que foda, mano. Olha isso. Ai. Vamo buffar o nosso Just Car. Com o martelão agora, né? Arma de corpo a corpo. Pronto. Martelo demoníaco. Vai ser isso. É o sonho, galera. O sonho se realizando. Ganha mais dano crítico. Ganha mais 10% de crítico. Tem mais chance de ganhar PA quando bate. Olha esse martelo, cara. Olha esse martelão, mano. É isso. É disso que a gente precisava, galera. Eu vou encerrar por aqui antes que... Antes que esse jogo... Nos faça entrar em convulsão de tanta coisa foda. De tanta fodicidade. Muito obrigado por terem assistido, galera. Até mais. Falou.